Salve galera, eu sou o Samwise Dora, chega curtindo e se inscrevendo porque hoje, hoje é dia, não era nem dia de gravar vídeo né já? Não. Mas a gente teve essa necessidade, não é? Sim. Ah rapaz, a gente tem que falar com vocês, chega curtindo e se inscrevendo que o bagulho tá feio meu irmão, tá feio pra tudo quanto é lado. Curta e se inscreve, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. O pau quebrou e eu tô gostando de ver hein, é aula hein, isso é aula hein, bora ver. Vamos lá, George Floyd é um homem negro dos Estados Unidos e ele foi abordado pela polícia né? E aí, as imagens de segurança em volta viram que ele não ofereceu resistência alguma, entretanto, o policial branco de Minneapolis pressionou o joelho no pescoço dele por 8 minutos e meio aproximadamente, o que aconteceu já? Faleceu. Ele morreu? E aí o que houve, você acha que o povo preto, the black people, ficou calado? Xará. Quebraram tudo meu irmão, rebelião. A casa branca tá com as luzes apagadas, o Donald Trump passa nada no furico dele, que ele tá escrevendo no Twitter lá, se vier eu vou soltar os cachorros, se depredar eu vou dar tiro, você mesmo né laranjinha? Os Estados Unidos tá pegando fogo, on burn, on fire. Vamos entender isso aí que acontece. Muita gente tenta justificar isso falando assim, é mas o esquema do racismo lá é mais complicado do que aqui. Discordo já, sabe por que eu discordo já? Por quê? Eu acho que lá é mais claro do que aqui. Claro não no sentido de branco, no sentido de, porra, é, fui racista agora. Lá é mais nítido isso, por quê? Tive a oportunidade de ir pro Texas e pra Nova Orleans, e lá eles me chamavam de brown. Eu falava assim ó, brown de bro, no sotaque dos caras, brown. Brown de marrom. Os caras me chamavam de marrom, porque lá ou é black ou é white. A miscigenação lá, ela é muito menor que aqui. Não é nem meu lugar de falar de falar, tá? Quero deixar claro que eu sei que eu não falo pelo movimento, até porque lá em Nova Orleans eu sou o quê? Sou brown, né? Brown. Então brown, mano. Se eu sou brown, não posso falar de nada. Se você assistir séries como, tipo, Todo Mundo Odeia o Cris, você vê nítido o racismo, até nos anos 80, é muito claro, escancarado. Aí a galera fala assim, ah, mas no Brasil é diferente, no Brasil não é tão assim o racismo. É que o brasileiro, meu irmão, o brasileiro. Quantos caras você não conhece que fala assim, não, eu não sou racista não. Você não é racista não. Aqui o racismo é uma parada mais velada, mas ele existe. E é onde eu acho que o problema é muito maior aqui, porque aqui existe o racismo e a desigualdade social, Brasil. Que é o que eu tava falando esses dias, aquele negócio da meritocracia. Aqui é o sétimo país mais desigual do mundo. Então, além do racismo, tem a desigualdade social, o que piora tudo, velho. O que faz o bagulho ficar mais feio do que é, meu irmão. Tem o vídeo daquele babaca do meio do inferno lá do Alphaville. Bota o vídeo aí. Põe o vídeo desse cara aí, cara. Esse prêmio de merda do caralho. Porque você é um bosta, você é um merda e um prêmio que é mil reais por mês. Eu ganho três mil reais por mês, eu quero que você se foda. Seu lixo do caralho. Não pisa na minha calçada. Não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filho da p***. Você é mágico da periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano. Aqui é um f***. E aí, sobe aqui. Quero pensar o mágico de aqui. Seu bosta do caralho. Seu lixo. Olha o jeito que o cara fala com o policial, mano. Tem respeito nenhum, meu irmão. Nenhum. O rico manda. Por quê? Porque a cabeça do rico brasileiro é como, já? O policial é meu segurança? Você está louco, querido? Você está vindo contra mim? Você me protege dos pobres que vão roubar o meu colar de ouro. Vai tomar no c***, meu irmão. Só arrombar. E o policial ficou quieto, né? Ele xingando o policial, o policial quietinho. Tipo, eu estou sendo xingado. Agora mostra como é a abordagem do policial na periferia. Solta o play. Mostra aí como é que é. Olha a diferença. Pensa, lá no do rico lá, o rico fala assim, não pisa na minha rua. Não pisa, e ele não pisa. Ó, no do pobre invade a casa sem mandato, bate na mulher, bate todo mundo. O que que é? Tapa na cara de mulher, velho. Cara, tapa na cara de mulher, meu irmão. O que que é isso, cara? É muito desproporcional. Que país do cacete. Aí o STF vai investigar, entrar na casa do dono da van. O que que o presidente fala? Que? São pessoas de família, pessoas de bem. Como assim tá entrando na casa de pessoas de bem? Como assim entraram na casa do dono da van, Polícia Federal? Aí o menino João Pedro, 14 anos, fuzilado dentro de casa. Entraram, pegaram o corpo, levaram pro ML. O pai e a mãe nem sabiam qual o menino tá em casa. Você vai deduzir que vai tomar rajada de tiro? Porque na casa do dono da van não pode entrar. Meu Deus do céu, ninguém pode entrar lá. É um homem de bem, né, cara? Aliás, ele tem, pô, a estátua da liberdade na porta da loja. Puta que pariu, quem é que vai entrar na casa de um cara desse? Só que um moleque de 14 anos pode tomar tiro na sala. A gente não é tão baba-ovo dos Estados Unidos aqui, meu boné, ó. Flórida. Fui pra Disney, o caralho, esse brinquedo da hora mesmo, hein? Dane-se. Aqui, ó, camisetinha do Timão e Pumba aqui, velho. Fez os Vingadores, filme legal, faz um monte de coisa legal. Aqui, ó, Harry Potter, não é aqui em inglês, é Harry Potter. Mas o parque é lá. Mas o parque é lá. Aqui a gente gosta pra caramba de lá. Se é pra gente admirar, vamos admirar esse tipo de atitude também, cara. A gente tem que ter revolta. Aí viu o Felipe Neto cobrar posicionamento do Neymar. É o fim, né? Felipe Neto, que é tipo todo ativista no Twitter e no YouTube, que é onde ele manda mesmo, ele fala de Minecraft. Mas o moleque tá se posicionando. Bacana. Aí ele cobrou um posicionamento do Neymar. Você não entendeu que o Neymar, ele é tipo o Latreo, mano? Ele tá na festa das branquelas, aí quando ele descobre que o maluco é homem, ele fala assim... Tá me dizendo que você não é... É, eu não sou mulher. Branco? Ah, mas que decepção. Você me traiu, cara. Você me enganou. Calma, eu sou agente federal e tava disfarçado. Escuta aqui, negão. Ninguém avisou que esta é uma festa branca? Alguém tira esse penetro daqui? O Neymar é esse cara, velho. O Neymar é esse maluco. Porque você tem dúvida disso? O Neymar tá cagando. O moleque morreu. O Neymar tá cagando para o seu povo. Você não percebeu esse bagulho ainda? Até no campo, mano. Ele não tá muito nem aí. Quem é que jogue uma copa rolando no chão? Você acha que um cara desse tá querendo taça? Pelo amor de Deus. Nem no ofício dele ele tá muito ligando pra gente, cara. Quatro cabeleireiros. Fazer o cabelinho dele. Aí ele vai entrar no campo aí. Porra! Você vai cobrar posicionamento desse maluco? Mas, graças a Deus, temos quem já? Lewis Hamilton. Sabe o que o Lewis Hamilton fez? Criticou a Fórmula 1. Falou assim, é, ninguém se posicionou aqui. Por quê? Por que vocês não tão nem aí pro meu povo? Por quê? Porque se você pensa em um motorista de Fórmula 1 preto, quem que você tá pensando? Quem? Lewis Hamilton. Ou vai falar que Fórmula 1 é um esporte de preto? É esporte de branco. De playboy. De burguesa. Porra aí. Michael Jordan se posicionou. Lebron James, mano. Indignadão. Entrou com a camiseta lá, ó. Eu não consigo respirar. Vocês estão esperando a atitude do Neymar, gente? Pelo amor de Deus, gente. Vocês não sacaram qual que é a do Neymar. Enfim, é grana no bolso e foda-se. Teria um puta poder de fala. É o cara mais seguido do Brasil no Instagram, já. Mais de 100 milhões de seguidores. Um postzinho do Neymar ia atingir gente pra caramba. Ia fazer uma baita diferença. Quem pensa que não? Falar post não muda nada. Muda assim, velho. O cara tem um poder de influência brutal. E se ele se posicionasse, ele ia ajudar pra caramba. Mas não quer. Tudo bem. Não me impressiona também. Onei! E aí entra uma questão também que a galera fala assim. Ah, não acho legal depredar. Não acho bacana quebrar os vidros. É uma revolta de anos. De escravidão. De racismo. Você acha que os caras vão sair na rua? Ai, gente, para de nos matar, por favor. Flores. Que merda. Revolta, porra. Você pensa muito de cabeça quente? Claro que não. Você acha que se o protesto fosse lá, a gente tinha feito esse eco no mundo? Eu não gosto de fazer vídeo nervoso. Se um cara que estivesse com uma pedra na mão, quebrava um vidro agora. Porra, às vezes quer ficar justificando. Tem que ser pacífico. Tá todo mundo puto, meu irmão. Anos de escravidão, pô. Seu tataravô foi escravizado? Você sofre preconceito? Você é perseguido no shopping? Já foi preso pela cor da sua pele? Não é nem o meu lugar de fala, mas eu ouço os depoimentos. Eu vejo. Os caras sofrem pra caralho. Isso é revolta. Não vem querer porregar. Eu acho legal depredar. Óbvio. Não é certo você depredar. O dono da loja não tem nada a ver. Porra, depredaram minha loja? Mas não fui eu que matei o cara, mas é uma revolta de anos, meu irmão. E aí, fi, compra outro vidro, bota lá, porque o bagulho é louco. O policial colocou o joelho no pescoço do George? Foi preso. Tá preso. Aqui, quem matou o João Pedro, tá preso? Ah, para, né, gente? Tem que se revoltar com esse tipo de coisa. Casa branca com as luzes apagadas. Trump tremendo de medo. Estados Unidos em chamas. Porque George Floyd morreu. É um tipo de história pra se inspirar, né? Inspirar. Entrou pra história. Entrou pra história. Virou semente. Virou semente, cara. Essa é a real. A gente tem que começar a ficar indignado. Pelo menos indignado. E essa indignação tem que ser um grande exemplo pra gente. Cruz se inscreve no canal. Me exaltei, né, já? Exaltou. Me exaltei um pouco, né? Cruz se inscreve no canal. Deixa o seu like. Essa é a nossa indignação. Desculpa, eu não podia deixar passar, mas a gente se inspira tanto nos Estados Unidos. A gente tem que começar a se inspirar nesse tipo de coisa. Pelo menos se indignar quando um dos nossos morre. É brutalmente assassinado pelo Estado. Isso acontece todo dia e a gente já banalizou. Isso é muito triste. Quando uma vida não importa mais, isso é muito, muito triste. E a gente tem que parar com isso. Tem que começar a se indignar. Estados Unidos está em chamas, meus irmãos. E o que acontecerá? Só Deus sabe. Cruz se inscreve no canal, deixa o seu like. É nóis.